Fala aí galera do YouTube, estamos aí para mais um videozinho do canal aí em ritmo de Natal, estamos chegando aí já no Natal, e o videozinho de hoje, eu estou aqui no Renault Duster, eu estou com esse carro há pouco tempo, e a gente vai fazer uma modificaçãozinha simples aí no carro, vocês sabem que eu já postei dois vídeos sobre essa iluminação aí esses dias, as luzes de leitura do carro, elas não são ruins, mas assim, eu estou aqui de dia dentro do carro, a iluminação que você tem é essa, se eu apagar aqui a luz de cortesia, apaguei a do passageiro, apaguei a normal, vocês veem que ela dá uma iluminadazinha, mas não é nada muito forte, aí, como eu já tinha comprado um kit de lâmpadas, que eu andei trocando, né, no Siena, que era o carro que eu tinha antes de pegar esse aqui, e aí como sobrou umas lâmpadas do kit, a gente vai estar colocando essas lampadazinhas de LED aqui, T10, que é o encaixe que eu uso ali na luz de cortesia, são duas, é uma para a luz do passageiro, e uma para a luz do motorista, aí eu já estou com as duas aqui, vou soltar isso aqui, vou colocar as lâmpadas novas, como é que a gente faz, para fazer isso, no duster, é muito simples, você pode vir aqui, você tem essa capa plástica aqui, essa capa plástica, está vendo esses, isso aqui são ganchinhos, tem aqui e aqui, você simplesmente pode pegar e puxá-la para baixo com a unha que ela vai soltar, ó, já soltou aquela lá de cá, agora eu vou soltar aqui o outro lado, ó, já soltou, ó, já solto, muito simples, cuidado para não quebrar esses encaixos, aí aqui, né, vocês podem ver, que está aqui a lampadazinha, não vou acender ela, não dá para ver nada quando ela acende, é uma lampadazinha daquelas, tipo de pisca de moto, só que menorzinha, né, de 5 watts, é a W5W, que está aqui escrito, e a do passageiro aqui é exatamente a mesma coisa, não vai dar para ver, para tirar isso aqui do lugar, você não precisa fazer nada, você pode meter a mão aqui e puxar a lâmpada para fora, só que o problema é o seguinte, a lâmpada, pelo menos, aqui nesse carro, está bem presa mesmo, assim, ela fica bem agarrada no soquete, então, o que eu vou fazer, aqui tem uma linguetinha, você só puxa essa lingueta para o lado de cá, né, você vai apertar aqui e vai puxar para fora, ó, já saiu, aí está aqui a luz de teto fora do lugar, cuidado para não puxar muito, porque aqui tem, não vai dar para ver, porque não tem luz, mas aqui tem o, tem uma junção, é um conector que vem a energia para as lâmpadas, e dos sensores das portas, da porta que vem para cá, então, se você quiser soltar ele para valer, você vai ter que vir aqui, tirar esse conector aqui do lugar e desconectar, eu não quero, a única coisa que eu estou querendo aqui é um pouquinho mais de acesso, o que eu vou fazer, ao invés de pegar a lâmpada por baixo e puxar, que corre risco, dependendo da força que você fizer de você quebrar a lâmpada na sua mão, pode te machucar, aí eu vou simplesmente pegar essa chavinha aqui, eu vou empurrar a lâmpada de cima para baixo, aí, como sempre, né, fazendo um malabarismo aqui com uma mão só, aqui, ó, aqui a chavinha, vou tentar acender uma das luzes aqui para poder, não sei se ajudou muito, é bom, aqui ajuda, aqui a questão é que a lâmpada está aqui, ó, aí eu vou simplesmente pegar com a chavinha e vou empurrar a lâmpada para fora, ó, já empurrei, já soltou, aí agora desligo ela aqui, aí eu posso vir aqui e puxá-la para fora, ó, pronto, saiu, fácil, sem dificuldade, aí está aqui a lâmpadazinha original, a gente vai estar substituindo essa lâmpada aqui, por essa lâmpada de LED aqui, aí você tem que sempre lembrar, trabalhando com LED, ele só acende em uma polaridade, então você vai ter que vir aqui no soquete, pegar a lâmpada de LED, a gente vai colocar ela na posição, não precisava empurrar tudo, não era a minha ideia, e aí vê se acende, não acendeu, não acendeu, está na posição errada, é, não acendeu mesmo, então a gente tira do lugar, inverte ela, então galera, como eu estava falando, é só você colocar de volta, na posição inversa aqui, pronto, aí daqui a pouco a gente mostra, a iluminação dentro do carro, quando eu trocar as duas, aí agora eu vou fazer a mesma coisa, desse lado aqui, né, isso aqui é só para não, não ter que fazer força por baixo, aí pegar ela aqui, que dá um empurrãozinho, eu estou acendendo a luz, não só para poder enxergar o que eu estou fazendo, mas não precisava, ó, pronto, já desencaixou, aí aqui é só pegar e puxar para fora, ó, soltou, aí a gente vai pegar a segunda aqui, aí galera, tá aí as duas lâmpadas no lugar, a primeira, a segunda, a segunda, aí para botar de volta no lugar, só o processo inverso, agora só mais um comentário, quando você colocar essas lâmpadas no lugar, assim como as antigas, elas têm esses, essas perninhas metálicas aqui embaixo, que são os contatos, às vezes não bate, onde tem o arame, na de LED, e onde gera filamento na normal, então você pode pegar a lâmpada de LED, botar com a unha assim, aí afastar um pouquinho o filamento, o contato de metal, a hastezinha para fora, ou para dentro, para poder alinhar com o conector ali, aí botando de volta no lugar, só pegar aqui, não tem encaixe nenhum, em lugar nenhum, só essa presilha aqui no canto, aí você aperta lá para dentro, e empurrar para cima, tá no lugar, aí é só a gente pegar a nossa, capinha aqui, ó, aqui ó, ela está soltinha, aí é só ir empurrar, vou até acender a luz aqui para dar uma, não dá se acender a luz, está bem forte, aí é só apertar aqui, pronto, já encaixou, perfeito, aí agora, a gente acendendo a luz aqui de cortesia, acendeu a luz do lado do motorista, acendeu a luz do passageiro, e aí, outra coisa legal, vamos ver como é que mudou a iluminação, aqui dentro do carro, acendendo só a luz do passageiro, e acendendo a luz do motorista, tipo assim, talvez no vídeo, não deixe aparecendo tanto a mudança, em relação a antes, mas assim, é uma iluminação, muito forte, tipo assim, a noite, isso aqui, vai dar uma diferença muito grande, na iluminação do carro, então, se você precisar achar alguma coisa, dentro do carro, ajuda bastante, uma iluminaçãozinha melhor, e outra coisa, como são duas lâmpadas LED, elas gastam menos energia, e o mais importante de tudo, ela não esquenta, então, se você liga essas luzes de cortesia, por muito tempo, você bota a mão aqui, começa a fritar, esse plástico está, praticamente derretendo, se você esquecer, ligado no carro, que por exemplo, a do passageiro, você consegue esquecer ligado, essa aqui também, você pode esquecer ligado, então assim, se você esquecer ligado, dentro do carro, você pode danificar, inclusive, esse, o soquete, o soquete, junto com esse suporte, e o plástico, você pode derreter o plástico, aqui não, aqui não esquenta mais, o LED não esquenta, aí eu acho que, ficou muito bom, eu estou trocando, várias lâmpadas do carro, e da moto, e tal, por LED, porque, é uma, comodidade, assim, você tem uma iluminação, muito melhor, você consegue fazer as coisas melhor, você que pega alguma coisa, dentro do carro, você assende a luz rapidinho, você acha que você está, com uma boa iluminação, você não precisa ficar, procurando, né, e, esse carro tem uma, ou duas coisinhas a mais, para fazer, é um carro semi novo, aí, é, e aí, dependendo do que eu for fazendo, aí, vou postando no canal também, então, fica aí o vídeo, provavelmente, vou mostrar a mesma coisa, como faz essa troca, da lâmpadazinha, no siena, que é bem simples, isso é uma coisa, que qualquer um pode fazer, não precisa de ferramenta nenhuma, vocês viram aqui, eu usei uma chavinha, de fenda pequena, só porque eu queria, um pouco mais de comodidade, para não puxar, a lâmpada, mas você pode pegar, um pedaço de borracha, para não escorregar seu dedo, puxar a lâmpada para fora, lá vai sair, e é isso aí galera, um abraço, e até o próximo vídeo,